Oi, oi meninas! Bom, voltei pra dar uma super dica pra vocês. São várias dicas, mas usando o mesmo produto. Olha que maravilha! O produto, você já deve ter ouvido falar muito, muito, muito mesmo em vários canais, vários sites. Até na televisão agora tá passando depois que a mulherada descobriu aí, as moças que tem blogs descobriram os benefícios que essa pomadinha aqui faz. Esse daqui é o Bepantol Pomada, existe o Derma, existe a versão Mami e a Baby. Tem a pomada Derma também, tem o líquido Derma. Esse daqui é Neopantol, é a mesma fórmula, Dexpanthenol, só muda o fabricante, tá? Que esse daqui no caso é a Neoquímica. Isso daqui faz maravilhas e eu vou contar pra vocês algumas maneiras que dá pra você utilizar o Bepantol para benefício da beleza. A primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é usar Bepantol nos lábios. Sim, gente, nos lábios. Isso é uma maravilha pra passar nos lábios. Tipo, eu acho que é melhor do que manteiga de cacau, né? Ainda mais nesse inverno que de noite faz frio e de tarde faz calor, que ninguém entende, né, minha gente? Como que eu costumo usar? Eu costumo passar antes de dormir. Passo nos lábios antes de dormir, quando eu acordo meus lábios já estão bem macios. Gente, é incrível. A segunda dica, uma coisa que, assim, funciona pra várias áreas do corpo é porque ele clareia a pele. Ele tem uma composição que a pele troque naturalmente, tipo, troque de pele naturalmente. Então, acaba clareando a pele, melhorando. Ela ajuda a pele a... Tipo, ajuda a retirar a pele morta e nasce uma nova pele assim, entendeu? E, então, dá pra usar nas olheiras, dá pra usar nas axilas, como já vi um vídeo surpreendente de uma mulher que tá falando das axilas, né? Como que ela clareou as axilas. Eu acho que agora no YouTube deve ter vários vídeos assim, gente. Se você quiser saber, é só pesquisar pra ver a diferença do antes e depois. Dá pra clarear a virilha também, a olheira, a manchinha, sabe? Cicatriz, eu acredito que também dê pra dar uma disfarçada. Você pode também usar o Epantol para estrias. Existe uma versão própria para esse modo de usar, que é o Epantol Mami. Que é feita para as mamães, no caso, né? E que reduz as estrias, tá? Eu não pesquisei muito, eu não fui muito a fundo sobre essa pomada. Mas eu acho que o Epantol normal também ajuda. O Epantol, só o Epantol mesmo, sem ser Mami, nem Baby, nem Der. Eu acho que já ajuda. Outro jeito que você pode usar o Epantol é nas unhas. Gente, eu acho legal também, eu já fiz isso e ajudou bastante minha unha. Só vocês fazendo pra saber. Mas eu pesquisei sobre isso na internet e descobri que fortalece as unhas, tá? Então, é outra dica aí pra vocês. Bom, a outra dica que eu tenho pra dar pra vocês sobre o Epantol é usar nos cabelos. Como muitos de vocês já devem ter ouvido falar, no shampoo bomba. O shampoo bomba, você usa com o Monovinhar e o Epantol Derma, que é o Epantol líquido. E que, gente, é maravilhoso, hidrata o cabelo, é uma coisa incrível. Eu já usei, acredito que muitas blogueiras também por aí já usaram. E devem ter vídeos falando mais detalhadamente sobre o Epantol Derma nos cabelos pra vocês. Eu experimentei também o Epantol, esse Epantol aqui, nos cabelos. Eu passei só nas pontas, gente. E deixei umas meia horinha, como se fosse uma hidratação. Eu não vi muita diferença assim, porque eu, não sei, eu acho que não é próprio pro cabelo. Mas o líquido é certeza que o cabelo vai ficar super hidratado e bonito. Tá? Outra dica que eu dou pra vocês, outro modo, né, que o Epantol pode ser usado também. Pra cuidar de assadura, gente, esse daí já é normal, né, que não vai tanto relacionado à beleza, mas é uma utilidade do Epantol e por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Pra assaduras, ele serve, gente, é uma coisa que, assim, mil e uma utilidades. E, tipo, dá pra você usar em tatuagem, assaduras, machucados, pra ajudar na cicatrização. Gente, essa pomada é um milagre. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Espero que tenha dado pra entender. O vídeo ficou meio confuso, mas espero que tenha dado pra vocês entenderem direitinho o que eu quis passar, a dica que eu quis passar pra vocês hoje no vídeo. E é isso aí. Se inscreve no canal aqui embaixo, deixa seu like pra saber que você gostou. E, gente, tem a fanpage do canal. Aqui embaixo tem a descrição. Toda vez que eu vou postar algum vídeo novo, eu sempre posto lá primeiro. É bom pra vocês interagirem comigo, gente. Pode falar comigo, eu sou super legal, eu não mordo, tá bom? É isso aí, né, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.